Bom, nós conversávamos aqui numa informalidade no Palácio Tiradentes, só para começar a nossa conversa, da primazia da 98, na conversa com o governador, agora o governador Romeu Zema, que como pré-candidato nos deu prazer de estar no Central, nos nossos estúdios. E agora, como governador, fazemos a nossa primeira entrevista. Governador, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é nosso, Paulo. Sou muito grato a 98. Foi a primeira emissora de rádio que me recebeu ainda no final de 2017, quando eu ainda tinha dúvidas se seria ou não candidato a governador. Então, sou muito grato a vocês lá. É um prazer te reencontrar aqui. E nesses dois anos, nós estamos falando de 2017 para 2019, como é que se avalia hoje a situação do Estado hoje, como o senhor analisa o Estado sentado nessa cadeira? Bom, Paulo, eu diria que a situação do Estado, de lá pra cá, talvez se agravou financeiramente. Mas, pelo menos, nós paramos de caminhar em direção ao abismo. Nós freamos e estamos começando a trilhar o caminho correto agora. Então, eu vejo que é um avanço. Eu gosto muito de citar, nesse final de semana mesmo, eu publiquei um pequeno vídeo aí de um minuto, dizendo que nesses seis meses de governo que nós vamos completar agora, nós já fizemos alguns avanços muito expressivos. Qualquer funcionário público do Poder Executivo vai te falar que melhorou, porque agora ele tem data para receber os valores do mês dele. Penso que qualquer prefeito que você encontrar, também vai falar que melhorou, porque o prefeito sabe que o recurso constitucional dele vai cair na conta da prefeitura todos os meses. E isso é essencial. Essa previsibilidade é que faz com que as pessoas assumam compromissos, com que a prefeitura desenvolva um trabalho lá na cidade. E essa previsibilidade gera confiança e confiança gera empreendimentos. Então, eu vejo que estamos no caminho certo, mas Minas está muito doente ainda. Ainda está na UTI, mas devagar a gente vai sair da UTI para uma ala menos grave do hospital. Essas decisões, o que o senhor se refere, o pagamento dos servidores, o início do pagamento dos direitos das prefeituras, são decisões econômicas ou decisões políticas na sua avaliação? Ó, elas foram decisões de gestão. Para nós assumirmos esses compromissos, nós tivemos de fazer um enxugamento gigantesco, aqui no custeio principalmente. Fomos criticados, porque tivemos de tomar medidas que não são simpáticas, é lógico, mas isso é temporário para o Estado voltar a crescer. E isso, é lógico, teve um custo político também. Eu gostaria de estar contratando, gastando mais e não fazendo o inverso. Mas nós temos de encarar a realidade, coisa que o último governo, Paulo, infelizmente não fez. E quando você não encara a realidade e deixa a situação ir deteriorando, dá no que deu. O Estado foi à falência. Política na essência é a arte da relação. O empresário Romeu Zema aprendeu a ser o político Romeu Zema? Paulo, eu diria que como empresário, eu sempre fui uma pessoa que escutou muito, nunca me considerei dono da verdade. E até, durante toda a minha carreira, as pessoas falavam ser muito flexível, muito político até. Eu acho que eu, de certa maneira, sempre carreguei um pouco dessa característica. Eu nunca fui aquela pessoa que cheguei e falei, a decisão é essa, pronto, e acabou sem antes escutar. Primeiro eu escuto todos antes de decidir, porque a nossa cabeça, por melhor que seja, nós não somos gênios e infalíveis. Então, eu sempre falei, duas cabeças pensam melhor do que um, e três melhor do que duas, e assim sucessivamente. Sempre fiz uma gestão muito participativa na minha empresa. Tanto é que há mais de 20 anos ela está entre as melhores empresas para se trabalhar. E hoje eu posso até atribuir parte do sucesso da minha eleição a ter um grande número de ex-colaboradores no Estado, não sei se 20 mil, 25 mil, que trabalharam comigo, e que perceberam essa disposição em servir, essa disposição em escutar, porque a minha vida toda de empresário ela está escutando. Eu nunca, eu falo que eu nunca criei muita coisa, eu sempre escutei e criei de acordo com aquilo que chegou de informação até mim. Depois da Constituição de 88, os governos federais, estaduais, municipais, são obrigados a ser uma regra de coalizão, ou seja, uma relação em coalizão com os destinos das suas casas legislativas. Como é que está a relação hoje do governo do Estado com a Assembleia Legislativa de Minas? Eu diria que está indo bem, mas que precisa melhorar a minha proximidade, a minha interlocução com o Agostinho Patrusca, o presidente, tem sido boa, temos encontrado com uma certa frequência, mas eu gostaria mais, a agenda dele e a minha são pesadas, e eu diria que nós ainda estamos, agora que nós vamos completar seis meses, ele, cinco meses, que vamos realmente estarmos assim, tendo uma relação mais rica daqui por diante. E é essencial, o executivo sozinho não consegue tomar as melhores decisões. Os deputados podem contribuir em muito, e já contribuíram e vão continuar contribuindo. Essa questão dos secretários terem de prestar contas, que foi implementado agora, eu achei isso ótimo. Isso quer dizer o quê? Que tanto no meu governo, quanto nos próximos, se entrar um que não tenha capacidade, ele não vai permanecer muito tempo no cargo, porque ele vai ser sabatinado pelos deputados. Então eu acho essa medida excelente, isso deveria ter sido feito há muito tempo, mas essa renovação da Assembleia Legislativa, esse pensamento novo, que está passando a vigorar, acho que no Brasil, em Minas, fez com que eles tomassem de forma muito assertiva essa medida aí, que da minha parte só tenho a aplaudir. Falar sobre jetons, mas não na decisão da Assembleia, ou na sua decisão. O senhor, durante a campanha, tinha uma oposição, e viu a oposição por conta da realidade do Estado. Mas tem como se eliminar a prática do jeton e melhorar a condição salarial dos secretários, para que um secretário de Estado possa ser retirado dos melhores quadros da sociedade. Paulo, eu digo que aqui em Minas, não sei se há 15, há 20 anos, eu não tenho essa data certa, foi tomada uma medida que eu considero populista, que foi reduzir pela metade o ganho do governador e dos secretários, e desde então esse valor está congelado. E hoje, eu diria que um secretário de Minas deveria ganhar a média do que ganha um secretário de Goiás, do Espírito Santo, de São Paulo. Mas o valor hoje talvez seja um terço ou um quarto do que esses outros secretários ganham. E para fazer frente a essa não adequação à realidade, o que os últimos governos fizeram foi colocar esses secretários em conselhos de estatais. E, infelizmente, nós não temos como manter vários dos nossos secretários aqui com esse atual salário. O certo seria nós termos essa correção salarial, sem dúvida alguma, para que não dependêssemos de artifício. Agora, eu posso te dizer o seguinte, num ponto, eu enxergo hoje, que nós estamos colocando esses secretários apenas em conselhos fiscais, e os nossos secretários são extremamente bem preparados, eles acabam sendo, tipo, um vigilante meu, um fiscal meu dentro das empresas estatais que nós precisamos acompanhar. Eles não estão lá para ganhar, eles estão lá para contribuir. Todos, alguns, você já deve ter entrevistado, são pessoas que têm muito a agregar. Bom, eu, para essa entrevista, a nossa produção captou perguntas nas ruas, para que a gente, além da nossa conversa do jornalista com o governador, tenhamos o que o povo pensa e o que o povo gostaria de saber. Eu vou exibir uma delas para o senhor, para o senhor responder a primeira pergunta que está aqui conosco. Pois não. Meu nome é Simone Xavier, eu sou professora aposentada. Eu gostaria de perguntar ao governador o que o Estado pode fazer para as doenças como dengue, chikungunha, gripe, sarampo, que trazem tanta insegurança para a população. O que o Estado está fazendo para a gente debelar essas enfermidades que tanto afligem o povo mineiro? Bom, doutor, a razão para a Simone, o Paulo, nós tivemos, infelizmente, esse ano, uma quantidade de casos, uma epidemia, principalmente de dengue, e isso se deve muito à não adoção de medidas preventivas que deveriam ter sido adotadas no final do ano passado. É antes do verão que você adota essas medidas. E, da nossa parte, não houve o que fazer a não ser remediar. Então, nós estamos tentando dar o melhor atendimento. A polícia militar disponibilizou o hospital de campanha para amenizar o sofrimento dos que foram afetados. Mas o que nós queremos é, a partir agora do último trimestre, principalmente quando as medidas são adotadas, é irmos para o lado preventivo. Eu tenho absoluta certeza que, no próximo ano, nós vamos ter um recuo expressivo nessas doenças. Mas, no momento, não nos resta fazer nada a nos ser remediar. E lembrando que ainda assumimos o Estado numa condição de estoque zero de medicamento e fornecedor não disposto a fornecer, porque não recebiam. Nós tivemos várias licitações de medicamento, colocamos isso a público, e ninguém quis fornecer o remédio. Por quê? Porque fornecer significava não receber. Então, nós estamos tendo de reconstruir essa credibilidade. gradualmente, nós estamos comprando os remédios necessários, não só para a dengue, como para outras enfermidades também. Então, no caso da saúde, a situação estava caótica, porque a professora que recebia atrasado, ela ainda ia ministrar a aula, mas o laboratório que não recebeu, deixou de fornecer. Então, no caso da saúde, é onde nós temos enfrentado um atraso maior para poder restabelecermos. Mas já estamos fazendo melhoras. Essa visão dos stakeholders, dos fornecedores, da população, dos prefeitos, dos deputados, o senhor acha que já está resgatada a confiança nessa relação? Sim. Nós estamos, hoje, dando uma segurança para o fornecedor que se ele fornecer, isso nós já fizemos, ele vai receber aquilo que ele forneceu há um ano atrás e não recebeu, porque há, por lei, um cronograma a ser cumprido. Então, essa credibilidade nós estamos. Mas tem laboratório que falou, não, eu não forneço mais nada enquanto eu não estiver com tudo em dia. Então, uma situação como essa fica difícil. Mas muitos nós estamos conquistando essa confiança. E vale lembrar, até por eu ser empresário, e todos esses casos envolveram empresas, nós estamos tendo, eu diria que, um voto de confiança a mais por parte dos demais. Há 25 dias do seu governo, o senhor foi surpreendido negativamente com o rompimento da barragem do Feijão, lá em Brumadinho. E eu vou colocar uma pergunta de um ouvinte nosso, espectador nosso, que faz uma pergunta nesse sentido. Governador Zema, eu sou Moisés, do bairro Mantiqueira, BH. Depois dessa tragédia de Brumadinho, milhares de mineiros estão com medo que possa acontecer de novo. O que é que possa fazer para não acontecer novamente? Essa pergunta do Moisés, Paulo, tem se repetido muito. Realmente, eu diria que o maior receio que eu tenho é isso se repetir. Eu posso dizer o seguinte, o que podia ser feito em termos de mudança legal foi feito? A Assembleia respondeu prontamente à tragédia de Brumadinho, fez uma legislação nova que nós sancionamos aqui no dia 25 de fevereiro, exatamente um mês depois. E nós temos tido uma proximidade muito grande com a Agência Nacional de Mineração, que é quem fiscaliza as barragens. Vale lembrar que a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMAD, não fiscaliza a segurança de barragens, ela fiscaliza o impacto ambiental das barragens. Muitas pessoas confundem essa questão. E a Agência Nacional de Mineração está exigindo os laudos que antes eram emitidos meio que a toque de caixa, em cinco dias uma pessoa ia lá, fazia medições, e agora, em vez de uma pessoa cinco dias, está aí uma equipe de oito pessoas durante um mês para avaliar a situação das barragens. Então, eu posso afirmar o seguinte, as barragens que estão com laudo de segurança ok realmente são barragens seguras. E aquelas outras que não estão, ou vão ter de fazer alguma melhoria, ou serão descomissionadas nesses próximos meses. Algumas, inclusive, o processo já começou, mas o que eu posso dizer para o Moisés, que é quem fez a pergunta, é o seguinte, para nós termos um estado de minas 100% seguro no que diz respeito à barragem, é ainda uma tarefa de três, quatro anos, que é o tempo que nós vamos levar para poder desfazermos essas barragens que não oferecem uma segurança. Isso não quer dizer que elas vão desabar, mas que ainda há um risco, mesmo que pequeno. Então, é uma tarefa que vai levar alguns anos. Mas só de termos que a tragédia de Brumadinho está tendo um monitoramento muito forte, como é o caso de Barão de Focais, nós, com toda certeza, não vamos ter nenhuma tragédia. Podemos ter alguma barragem rompendo. Deus queira que não. Mas, tragédia, eu diria que a hipótese é muito remota, porque as medidas de segurança estão sendo tomadas diferente do que aconteceu em Brumadinho. Somos mineiros identificados por estarmos nas minas gerais, então a atividade estativista é uma lógica econômica nossa. Mas os tempos parecem que sinalizam para a necessidade de pensarmos em novas matrizes econômicas. Como é que está a capacidade do Estado para discutir novas matrizes e atrair novos investimentos? Paulo, esse é um ponto fundamental. Durante a minha campanha, eu fui a Itabira, e uma das grandes preocupações da população da cidade é com relação ao futuro. Itabira sempre dependeu muito da mineração, principalmente da empresa Vale, e com o advento da exaustão da mina, a cidade ainda não viu qual é o caminho. Uma das coisas que eu gostaria de deixar no meu governo é o seguinte, é o tributo que é cobrado sobre a veneração do SEFEM, que deve ser majorado agora pelo Congresso Nacional, é que parte dele seja aplicado numa poupança que seja utilizada em empreendimentos, em diversificação da economia. Porque o que se viu até hoje é o SEFEM ser utilizado no costeiro. Aí, no dia que a mina vai à exaustão, a cidade não sabe fazer outra coisa. Então, realmente, é uma preocupação. Minas tem um potencial enorme. Nós temos hoje um parque industrial diversificado. Temos uma agricultura que está entre as primeiras do Brasil. E temos ainda a questão das startups. Eu mesmo, pessoalmente, tenho me envolvido. A partir do segundo semestre, nós vamos estar disponibilizando em cerca de 40 escolas estaduais para os alunos que queiram e tenham interesse, período integral, para que no contraturno eles venham a fazer programação daquilo que é usado hoje em tecnologia dentro das startups. Porque, lembrando que não é quem forma em ciências da computação que vai atender bem essas empresas. É quem está atualizado. É quase que um autoditatismo. Então, eu vejo que é essencial Minas não é deixar a mineração de lado, mas começar a haver outras potencialidades. Na questão da agricultura, nós estamos trabalhando fortíssimos também em alguns pontos. Primeiro, queremos que o pequeno agricultor não enfrente burocracia no que diz respeito ao meio ambiente. Quem tem 3, 4 hectares de terra, faz hortaliça, produz hortaliça, ele tem que ter um tratamento diferenciado do grande agricultor que tem colheitadeiras, um maquinário muito grande. E hoje, muitas vezes, ele gasta mais tempo e uma parte expressiva do recurso dele atendendo a burocracia do Estado. Então, nós queremos simplificar essa burocracia. Priorizei também a questão da regularização fundiária. Eu quero ser o governador dos últimos 20 anos que mais entregou títulos para regularizar. Isso significa que ele vai definitivamente investir naquela propriedade, que ele vai poder contrair o empréstimo bancário, que ele vai ter a escritura. E isso vai fazer com que a agricultura se dinamize também. Então, nós estamos fazendo da nossa parte e, é lógico, também incentivando empresas. Você esteve lá presente na solenidade da Fiat. A Fiat é uma delas. Nós vamos estar trazendo aqui para Minas mais duas cervejarias que já estão definidas. Uma já está, inclusive, em processo de obras. Uma fábrica de embalagens de vidro. E vamos ter também um grande investimento superior a R$ 4 bilhões numa fábrica de celulose de impouco, que vai ser um triângulo mineiro. Então, nós estamos aqui tratando quem veste, quem gera emprego, com tapete vermelho. Eu, pessoalmente, eu vou lá para dar segurança, falar. O Estado não vai mudar as regras. Venha para Minas, que aqui você não vai se arrepender. Se o Estado estiver dificultando alguma coisa, eu vou entrar e resolver aquilo que estiver pegando. Porque, muitas vezes, o que amedronta o investidor é a mudança de regra. Nós temos duas questões ainda. Uma delas vem de uma pergunta que os nossos ouvintes ou espectadores fizeram. Eu queria que o senhor, então, acompanhasse essa pergunta e respondesse também no plano econômico. Oi, senhor governador. Meu nome é Eva. Moro no bairro Santo Efigênia. E gostaria de saber do senhor em relação ao desemprego que continua alto no Brasil e como o senhor falar em Minas Gerais para diminuir isso para a população. Bom, o que eu tenho para falar para a Eva, o Paulo, é o seguinte, que aqui em Minas nós não vamos conseguir sozinhos melhorarmos o quanto seria necessário. Muito do que nós precisamos fazer vai vir de Brasília. Nós estamos aí com a reforma da Previdência para sair nas próximas semanas ou meses e ela é fundamental. Mas ela não é suficiente. Além da reforma da Previdência, nós vamos precisar de uma reforma tributária também que simplifique. Essas duas, eu diria, que são as reformas que vão ter um impacto no Brasil da mesma maneira que o plano real teve um impacto lá em 1994 com o Fernando Henrique que acabou com a inflação. Depois daquele plano o Brasil foi outro. E com a reforma da Previdência e a tributária o Brasil vai ser outro posteriormente. agora aqui em Minas nós estamos já fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Tanto é que nos quatro primeiros meses desse ano nós geramos aqui 55 mil novos postos de trabalho. Um de cada seis postos de trabalho do Brasil foi gerado aqui. Nós estamos muito acima da média nacional. Eu atribuo isso àquilo que eu estava te falando. Nós estamos escutando e tratando bem quem investe quem gera emprego dando segurança para esses investidores. E vamos continuar fazendo isso. Então se o Brasil melhorar Minas vai melhorar mais ainda. Hoje infelizmente esse 55 mil é um número que ainda deixa a desejar. O número ideal para Minas em quatro meses era ter gerado 100 mil empregos. Teríamos nós gerar aqui em Minas 300 mil empregos por ano. Então estamos longe do que precisaríamos. Mas já é um avanço. Mas muito ainda vai depender de Brasília. Eu tenho certeza que vai ser aprovada a reforma da Previdência. Ela é necessária e é urgente também. Com os estados incluídos e os municípios o senhor tem essa expectativa? Então estarei indo a Brasília exatamente em uma reunião com os governadores para incluirmos os estados e municípios. É fundamental. Se nós não incluirmos os estados e os municípios a União vai ter um problema de ter de socorrer estados e municípios daqui a pouco. Se a questão está aberta está sendo discutida vamos resolvê-la de todas as formas. Eu tenho dito que é como se você tivesse na mesa você fosse médico e tivesse operando alguém que está com uma suspeita de um tumor aqui do lado esquerdo e na hora que você abre você vê que são dois. Aí você tira só um? Não, acho que tem de resolver tudo de uma vez. E se os estados não entrarem além de nós não resolvermos a questão essa politização esse problema vai continuar na mídia que aí vai para 27 assembleias estaduais alguns estados vão conseguir aprovar outros não e daqui a pouco daqui a três anos quatro nós vamos ter alguns estados em situação boa financeira e outros falidos. então vai ser uma reforma pelas metades seria muito importante inclusão dos estados e municípios. O senhor falou em reforma fiscal e tributária o pacto federativo do Brasil está na hora de ser discutido? Muito o Brasil é um país onde decisões que afetam o município são decididas em Brasília é como se o prefeito fosse hipossuficiente nós precisamos realmente que o pacto federativo seja revisto e os recursos sejam distribuídos de uma maneira diferente eu costumo dizer o seguinte de cada cem reais arrecadados cinco ficam com o prefeito vinte e cinco com o governador e setenta com Brasília mas as pessoas estão são nas cidades a situação deveria ser investida o correto seria mais essa equação ser investida do que da forma como o Estado o cidadão Romeu Zema olhando para o governador Romeu Zema gostaria de deixar que legado para o Estado de Minas Gerais eu tenho dito Paulo que não é o tempo que nós vivemos ou não é o tempo em que nós estamos no meu caso governador que vai dizer se eu fui bom ou não tem muitas pessoas que morrem prematuramente e que deixam um legado e tem muitas que vivem noventa cem anos e que não deixam eu gostaria de ser um governador de um mandato e que deixou um grande legado para o Estado de Minas que adotou medidas que fez reformas que fizeram que o Estado em vez de estar direcionado para o precipício para o desastre tivesse direcionado para prosperidade e que depois outros ganham dar continuidade eu acredito muito na renovação não gosto de quem fica se reelegendo indefinidamente eu acho que isso atrapalha a oxigenação do sistema e na minha vida de empresário eu sempre preguei isso tanto é que saí da minha empresa prematuramente já estruturei e ela funciona muito bem sem mim e é dessa maneira que eu enxergo que deveria ser conduzido aqui que as medidas sejam tomadas e que frutifiquem por muitos anos depois e é lógico que daqui a 10 15 anos novas reformas serão necessárias uma das coisas que eu percebo que a classe política às vezes esquece é que o mundo é dinâmico o que deu certo no passado não necessariamente dará certo no futuro nós precisamos estar reinventando e o Brasil de certa maneira é uma empresa o Brasil tem de vender produtos tem de comprar produtos e se nós não tivermos aqui uma economia pujante dinâmica que depende muito de leis nós não vamos ser uma empresa que vai prosperar e que vai pagar bons salários que nesse caso é a renda da população então o Brasil precisa se modernizar caso ele não se modernize ele não vai ser um país competitivo um país que vai poder dar emprego digno para os milhões mais que precisa bom agradecer o governador Romeu Zema pelo tempo que nos cedeu na sua agenda e dizer que eu gostaria de repetir várias vezes essa conversa enquanto governador para a gente atualizar o cidadão do que o governador pensa do que o governador faz e a gente poder sempre entender nos rumos de Minas Gerais muito obrigado governador Paulo eu que agradeço mais essa oportunidade de estar com você e da próxima vamos agendar para mim ir lá no seu local de trabalho como eu fui da primeira vez está certo será um prazer receber nós vamos conciliar algum compromisso meu lá na área central com o seu ali que é no começo da avenida nosso senhor exatamente então quero ir lá tomar um café lá com vocês e rever o pessoal que me recebeu tão bem lá bem no início da campanha vai ser um prazer será um prazer rever muito obrigado governador eu é que agradeço grande abraço a todos